Galera, eu tô passando aqui no início do vídeo, cara, pra vocês fazerem isso aqui, ó Caso vocês não sejam inscritos, cliquem nesse botão aqui sem inscrever E depois, aqui nesse sininho, pra você receber todas as atualizações dos vídeos do canal, beleza? Só isso, valeu e vamos pro vídeo Música E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Matheus E dessa vez aqui, pessoal, eu trouxe um pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E bom, galera, hoje eu tô aqui com o Vitor, falei, Vitor E galera, antes de começar o vídeo, eu queria tá pedindo desculpa aí pelo barulho do ar-condicionado Porque tá um pouquinho frio aqui em casa, tá um pouquinho quente, né, no Brasil, um pouquinho nada E eu tô tendo que usar o ar-condicionado, senão eu vou morrer derretendo, cara E bom, hoje eu tô aqui com o Vitinho pra jogar a corrida de Lucky Block, yeeey Tudo bem, falando um pouquinho mais alto que o pessoal não deve tá te escutando direito Mas vamos lá começar a corrida de Lucky Block, né? E de Paco! É, também, é Ó, galera, vocês vão baixar o mapa, né, com o mod Eu já mostrei isso daí no outro vídeo, Cubão de Lucky Block Se você não viu aí, confere aí no canal, cara É, basicamente, é um mod e um mapa É, você instala o mod e seu amigo entra diretamente do Minecraft Isso que é bem interessante pro MCP, né? Eu já expliquei tudo direitinho lá no Cubão de Lucky Block Mas bora lá, Vitinho Vamos começar aqui, remover aqui Dia, noite e dia, beleza Vamos nessa Opa, dia Vai Eu vou aqui na vermelha, Vitinho, você vai na azul? Não, vermelha Não, tá, então eu vou na azul, beleza Três, dois Vai logo, Vitor Vai Três, dois, um E valendo Ó, galera, é basicamente assim que funciona Quando a gente pisa aqui, a gente vem os bloquinhos, né Se a gente quiser pegar, a gente pega E aqui, ó Quando a gente clica no Lucky Block, vem azar Nossa, o Vitinho já pegou um azar do caramba, né? Nossa, boa, porção, porção, boa Lá não Oh, trap Droga, droga, droga Oh, caramba Nossa, galera, é complicado isso aqui, velho Muito complicado Nossa, depois eu já vou mais destruindo a minha índia Minha índia tá, tipo, super destruída Vitinho, fala um pouquinho mais alto, né? Tá bom Nossa, mais porção, boa Nossa, mais porção, boa Nossa, meus filhos caíram Beleza, galera Nossa, porção, porção Calma aí Tô triste Cadê? Achei Aqui Não Oh, acertei 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 a porção de veneno de ti Acertou Eu falei rápido Meu Deus, que muito beleza Oh, ele errei Lucky Go, beleza Opa, armadura de Dima É Dima É Dima É Dima Nossa, mano, o que aconteceu já? Saiu um seco Nossa, um negócio do fim, cara Por que eu ia querer um negócio do fim? Oh, trap De novo, cara Nossa, mano, eu tô vivo Putz, Guila, morri, mano Caraca, velho Tá difícil, mano Eu paro, armadura Galera, eu vou dar um corte Quando eu estiver chegando lá, eu volto Então, já volto Bom, galera, eu voltei aqui De onde eu parei, né Foi aqui que eu parei Pelo menos eu peguei meu peitoral, né Pelo menos eu peguei meu peitoral Ah, o peitoral e a bota Gente, eu tô com uma espada e uma E uma picareta de Dima E eu também tô com o Fudima Nossa, o cara tá um bichão, hein Problema é que eu paro aqui Ô, Lula, sai daqui, mano Eu vou me quebrar a minha face Ô, Guest, droga Oh, meu Deus Droga, mano, eu vou morrer, velho Caraca, galera Tá difícil, tá difícil, mano Deu dificuldade, por mim? Deu, tirei, tirei, tirei É, tirei Já coloquei de novo Galera, tá complicado essa corrida Por quê, mano? Porque tá vindo um azar do caramba pra mim Agora, veio um monte de Guest, mano Beleza, vamos lá Falando que eu tô lá na frente Nossa, mano, o Vitinho já tá lá Parado, mano Abre mais Opa, posto dos desejos Sorte, 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 sorte Ô, TNT Ô, Gudes Putz Eu nunca devia ter confiado no poço, galera Voltei aqui, galera, né? Eu tô dando um pouquinho de corte Senão o vídeo vai ficar muito grande Beleza? Senão que o vídeo grande demora muito pra renderizar Ai, droga Deu ruim, galera Ufa Ô, mano, tá vindo muito azar pra mim Olha Tchau, bruxo Lucky Village No Lucky Village não serve pra nada Vamos colocar aqui os bloquinhos Porque a gente não é bom no parco, não Bom, galera, já tamo pertinho Já da Olha a galinha Vamos pegar a galinha Vamos comer aqui uma galinha Vamos comer a galinha Ai, droga Nossa, mano Nossa, galera Beleza, galera Olha aqui o Vitinho Olha aqui o Vitinho Vamos abrir mais uma aqui Ah, tchau, Vitinho Exploda Nossa, mano Explodiu aqui também Que isso Para A regra do jogo Beleza, galera Voltei aqui, né? Foi basicamente aqui que a gente morreu Olha ele e o Vitinho Ele já pegou de novo as coisas dele Ah, muito louca Peguei uma Lucky Call aqui Ele ganhou um Bob E eu ganhei um Vest Ufa Beleza, galera A gente tá pertinho lá Um bloco de gelo Nossa, galera Tá muita emoção, velho Muita emoção No seu coração Encerrou Meu Deus O que aconteceu aqui? Nossa, galera Vamos rápido Vamos rápido Vai, vai, vai Não Nossa, boa, boa Vou ver Vou ver Fiquei em segundo, mano Por um pouquinho Caraca, galera Mano do céu Passou muito perto essa Olha, não queria nem falar nada Mas, caraca Você é muito bom, velho Você é muito bom Eu ganhei no Cubão E você ganhou Nessa corrida de Lucky Block Muito interessante Muito legal Muito bacana Mas, galera Vocês viram aqui Como foi a emoção Puka pra caramba A gente jogou aqui Uma corrida de Lucky Block Muito legal E lembrando E se você curtiu Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Até o próximo vídeo Falou E fui Fui, né Erkinho Fui 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 Obrigado.